GONNA DO DECO GONNA DO DECO Tô enxergando o seu rosto no fundo do morro Toda noite eu tô perdendo, querendo te ver Vem tu virar de microfone, me tira do sono E eu passo a noite acordado, querendo você A luz da lua, acanhada, atrás da cortina Toda noite eu me espelho, mas eu disse que ia amar Depois que você foi embora, esmureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 o mundo te chamando Ai, 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 a cor do mundo te chamando Tão bebendo todas as picas, do mundo Tô enchendo o corpo que te Zurando Tô índice, não sei se você não sabe Já se você não mewn saw itter Eu enxergando o seu paraíso No fundo de cor Toda noite eu tô bebendo Querendo te ver Muito me longe, me confunde Mediou o sono Eu passo a noite acordado Querendo você A luz da lua foi amada Toda noite eu inspirava A gente se ia amar Depois que fosse, foi Vós que cresceu meu mundo Até a lua me deixou Até mais voltar Ai, ai, ai Durmo de chamar Ai, 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 ai Me acordo Esse é esse, esse é esse Eu bebendo todas Pedras do mundo Enchendo o corpo Que não tem fundo Te atenderam O rei do sangue É, ai, 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 ai Toda noite eu cantar Ao lua me affordable Vindo a vida Vindo a vida Todas as pias do mundo Anjo enchendo um corpo Que não tem fundo Já se tem marcado Um beijo da ida Alguém das mãos Que é minha vida Um beijo da ida